E ainda com notícias da cidade Passos, um homem foi preso após fugir de uma abordagem policial e cair dentro de um córrego. Segundo a polícia militar, o suspeito estava dentro de um carro junto com outra pessoa. Eles são suspeitos de terem furtado o veículo envolvido no acidente. De acordo com a PM, os policiais deram ordem de parada para o motorista do Gol Vermelho, mas ele fugiu por várias ruas da cidade, inclusive na contramão. Em determinado momento, ele perdeu o controle do carro e caiu dentro de um córrego. Os dois ocupantes do veículo conseguiram fugir a pé. Um deles fugiu por dentro dos dutos do córrego e não foi mais visto. O outro conseguiu sair dos dutos e fugiu. Ele foi perseguido por um policial e encontrado no quintal de uma casa. Junto com o suspeito, a polícia militar localizou materiais e pertences de um furto que aconteceu em uma data passada. Durante as diligências, os militares receberam informações de que o carro utilizado pela dupla tinha sido furtado horas antes. Quando o veículo foi retirado do córrego, foi constatado que havia uma chave de fabricação artesanal na ignição do veículo e vários materiais furtados no interior do carro. O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil de Passos. O outro envolvido ainda não foi localizado. O veículo foi removido para o pátio credenciado do Detran.